Muito bem, estou de volta para mais uma aula de informática, professor Claudinho aqui, e vamos dar sequência nos exercícios, nas correções. Então, na última aula, pelo que eu estou lembrado, nós paramos na página 258, e vocês, exercício 6, que é a parte dessa análise dos termômetros. Muito bom, muito bom, muito bom. Legal, bom, então vamos lá, fazendo as correções aqui, vai conferindo o seu aí. Então diz o seguinte, o termômetro é um instrumento utilizado para medir a temperatura. No Brasil, o grau Celsius, que é essa bolinha com o Czinho do lado, é usado como unidade de medida. Nesses aparelhos, cada grau é dividido em 10 partes iguais, ou seja, cada parte corresponde a um décimo. Legal. Aqui, então está assim, escreva a temperatura de cada termômetro, escreva a temperatura que cada termômetro está indicando. Bom, antes da gente começar, tem uma observação aqui, falando o seguinte, além da escala em graus Celsius, em alguns países, então não são todos os países que utilizam graus Celsius, tá? Para medição de temperatura, tá? Como nos Estados Unidos, é usado uma escala de temperatura Fahrenheit, né? O Fahrenheit, né? Aqueles falam, que é a bolinha que é o símbolo do F, né? Então aqui, nós utilizamos graus Celsius, né? Bolinha e um Czinho. Lá nos Estados Unidos, é uma bolinha e um F, tá? Diferente do nosso aqui, ok? Legal. É usada a escala para, para converter uma temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, né? O Fahrenheit, multiplicamos seu valor por 1,8. Olha que interessante. E adicionamos 32. Fazendo o inverso, quando temos uma temperatura em Fahrenheit e queremos converter para graus Celsius, subtraímos 32 e depois dividimos por 1,8. Olha que observação interessante, hein? Então, ó, anote aí no cantinho, hein, tá? Às vezes, aparece exercícios, principalmente em concursos, tá? Para fazer esse tipo de conversão. Então, olha que detalhe interessante. Então, ó, vou repetir. Para você converter uma temperatura em graus Celsius para Fahrenheit, você multiplica por 1,8 e soma 32. Se for ao contrário, né, você quer fazer uma conversão para graus Celsius, então você subtrai 32 e divide por 1,8, ok? Muito bem. Bom, voltando aqui nos nossos termômetros aqui, vocês conseguiram enxergar esse, enxergar bem a temperatura nos termômetros aqui? Eu só com uma lupa, ó. Olha, só se eu dar bem de pertinho, aí dá certo. Bom, então, escreva a temperatura em cada termômetro. Ah, qual foi a temperatura que vocês encontraram aí, hein? O meu está marcando aqui, ó, 36,5 graus Celsius. No B, 38,2 graus Celsius. No C, 37,6 graus Celsius. E no D, 35,9 graus Celsius. O meu aqui é no 36? 36,6 graus Celsius. Certinho? Bom, 7. Represente a parte pintada das imagens na forma de uma fração, na forma de fração e na forma decimal. Então, quantas partes pintadas nós temos aí nesse cubo? São 8, né? Só que esse cubo, ó, relembrando que ele tem 3 medidas e todas elas estão divididas em cubinhos, tá? Então, ó, é 10 vezes 10 vezes 10. Então, nós temos um total de 1.000. Então, é 8 dividido por 1.000, que vai dar 0,008. Até coloquei aqui, ó, tá vendo? 8 milésimos, né? Então, fazendo a divisão, 0,008. Relembrando que, nesse caso, você pode movimentar apenas a vírgula. Não precisa ficar quebrando a cabeça com divisão. Bom, e no B? No B, nós temos aí, ó, 54 sobre 1.000. Contou os quadrinhos? Deu 54 certo aí? Então, ó, 54 milésimos. Então, vai ficar 0,008. Opa! Tem coisa errada aqui. Então, 10... Ah, não é milésimos, não. É centésimos. Faça a sua correção aí. Então, 54 centésimos. 0,54. Agora sim. Legal. Na C. 4 décimos, né? Fazendo a divisão, 0,4. Na E. Observe que nós temos aí, você tem uma altura de 10. Vamos supor que fosse 10 chapas, né? E dessas 10, você pegou apenas 3. Então, 3 décimos. Que é 0,3. E no último aí, temos aí um cubo também dividido em 100, né? Em 100 partes. Então, dessas 100, nós pegamos apenas 16. Então, vai ficar 16 centésimos, né? Ou 0,16. Beleza? Bem tranquilo, né? Esses exercícios, né? Bom, nosso dinheiro é representado na forma de número decimal. Sim. O real é a unidade monetária utilizada no Brasil. Cada centésimo de real é um centavo. Então, um real, tá aí, ó. Um real, né? Na forma, mostrando a forma de... Monetário, né? Tá aí, igual a um real. R cifrão. Um centavo é igual a 0,01. Escreva a quantidade indicada em cada alternativa com algarismos, usando o símbolo, né? Do real e por extenso. Então, no nosso primeiro aí. Temos duas moedas de um real e uma de cinquenta. Então, dois reais e cinquenta centavos. Sete reais e vinte e cinco centavos. Na C, sessenta centavos. Então, sessenta centavos. Na D, setenta... Setenta reais e cinquenta e cinco centavos. Então, setenta reais e cinquenta e cinco centavos. E na E, oitenta e cinco centavos. Então, zero vírgula oitenta e cinco. Oitenta e cinco centavos. Beleza? Legal. Muito bem. Na nove. Observe as bolas coloridas a seguir. Então, vamos contar. Dois, quatro, seis, oito, dez. Então, temos dez bolinhas coloridas aí. Sendo duas amarelas, três vermelhas, uma azul e quatro verdes. Aí vem as perguntas. Qual é o total de bolas? Dez, né? Acabamos de contar. Se colocarmos as bolas numa caixa e retirarmos sem ver uma delas, qual cor tem maior possibilidade de ser retirada? Justifique. É a? Isso. É a verde. Porque a quantidade é muito maior. Então, ou seja, a probabilidade de você colocar a mão dentro de uma caixinha, dentro de uma urna e tirar uma bolinha verde é muito maior. C. Qual é a probabilidade de você retirar sem ver uma bola? Amarela. Então, nós já sabemos que o total é dez. Ok? Quantas amarelas nós temos? Duas. Então, é duas para dez. Ou seja, duas divididas por dez. Fica aqui, ó. Amarela. Dois divididos por dez. Vai dar zero, dois. Vezes cem. Vinte por cento. E a azul? Temos uma bolinha azul só, né? Então, é uma para dez. Então, um dividido por dez. Vai dar zero, um. Vezes cem. Dez por cento. E a verde? Né? Que é a maior. Que é a que tem maior probabilidade. Quatro para dez. Então, quatro para dez. Quatro dividido por dez. É zero, vírgula quatro. Vezes cem. Quatro por cento. E a vermelha. São três bolinhas. Três para dez. Então, três dividido por dez. Vai dar zero, vírgula três. Vezes cem. Que é igual a trinta por cento. Ok? Então, ficou. Amarela, vinte por cento. Azul, dez por cento. Verde, quarenta por cento. E vermelha, trinta por cento. Muito bem. Tá bom? Não. Começamos as tarefas. Então, ó. Começando a tarefa aí, ó. Escreva como se lê cada número decimal a seguir. Esse aqui eu vou comentar com vocês, tá? Não vou colocar aqui no quadro. Então, ó. Escreva como se lê cada número decimal a seguir. Um vírgula sete. Então, um inteiro e sete décimos. Zero vírgula trinta e dois. Trinta e dois o quê? Trinta e dois centésimos. Quatro vírgula zero e cinco. Quatro inteiros e cinco centésimos. Zero vírgula zero e vinte e sete. Vinte e sete o quê? Vinte e sete milésimos. Doze vírgula quatro. Doze inteiros e quatro décimos. E um vírgula cento e oito. Então, é um inteiro cento e oito milésimos. Trinta e dois. Transforma os números decimais. Dois agora. Transforma os números decimais do exercício anterior em frações decimais. Hum, esse é legal. Cadê? Então, transformando em fração. Números decimais em fração. Um vírgula sete. Como eu havia comentado com vocês, quem determina o seu denominador é quem vem depois da vírgula. Nesse caso é o sete. Então, é sete o quê aqui? Sete décimos. Então, vai ficar como? Dezessete sobre dez. Olha lá. Dezessete décimos. Quando você faz essa transformação de decimal para fração, você vai eliminar quem? A vírgula. Por isso que, em vez de um vírgula sete, ficou dezessete sobre dez. Quem determina se vai ser décimo, centésimo ou milésimo é a quantidade de números que você tem depois da vírgula. Zero vírgula trinta e dois. Opa, trinta e dois centésimos. Então, é trinta e dois sobre cem. No C, quatro inteiros e cinco centésimos. Então, é quatrocentos e cinco sobre cem. Zero vírgula zero, vinte e sete milésimos. Então, é vinte e sete sobre mil. Então, décimo, centésimo, milésimo. Por isso que é sobre mil. Doze vírgula quatro. Vai ficar cento e vinte e quatro. O quê? Décimos. Porque o quatro, ó, está na casa dos décimos. Por isso que é cento e vinte e quatro sobre dez. E o último aqui, um vírgula cento e oito milésimos. Então, vai ficar mil cento e oito dividido por mil. Ok? É mil por quê? Porque eu tenho cento e oito, o quê? Milésimos. Ok? Muito bem. Agora, terceiro. Para comparar números decimais, é importante igualar as ordens após a vírgula. Para não haver equívoco, né? Na forma escrita. Sendo assim, iguale as casas decimais. Em cada alternativa a seguir, compare os números e compete com o sinal de maior, menor ou igual. Então, olha só. 1,72 é maior ou menor ou igual a 1,63? Maior, né? 3,41. Maior ou menor ou igual a 3,5? 3,41? 3,41 é menor que 3,5? 1,73. Maior, menor ou igual a 1,730? É igual. Por quê? Porque, ó, lembra que eu falei para vocês que esse zero não tem peso nenhum? Tá? Então, 1,73. 1,73. Tá? Se você quiser, você poderia fazer o contrário, ó. O próprio exercício está te dando essa possibilidade, ó. Você pode igualar as casas, ó. Olha lá. Olha lá. Ficou igualzinho. Percebendo? Tá? Ah, isso quer dizer que se eu quiser vir aqui e colocar um zero, pode? Claro que pode. Olha lá. 3,41 é maior ou menor ou igual a 3,50? Tá? Isso é para ajudar vocês a fazerem as comparações. 4,75 é maior ou menor ou igual a 4,755? E agora? 4, 4. 75, 75. Só que aqui eu não tenho nada. Aqui eu tenho um 5. O máximo que eu poderia ter aqui, ó, seria um zero. Então, por isso que 4,75 é menor que 4,755. Legal. 3,81. Maior ou menor ou igual a 3,8? Opa! Aqui eu teria um zero, né? Então, 3,81 é maior que 3,80. E o último aqui. 7,8. É maior ou menor ou igual a 7,800. É igual, né? Porque, ó, você pode vir aqui e cortar o zero, ó. Foi igual, ó. 7,8 é igual a 7,8. Ou você pode vir aqui e, em vez de cortar, você pode acrescentar o zero, né? Aqui, ó. Olha lá. Foi igualzinho, ó. Percebendo? Então, tá aí. Por hoje, tá bom, né? Então, ó, fizemos, né, entramos na correção aí até das tarefas, ok? Agora eu deixo essa sequência aí para vocês, a partir do 4 em diante. É bem legal esse exercício de trabalhar, né? Bem tranquilo. E tá acabando a unidade, ó. Então, ó, podem concluir a unidade, tá bom? Até você aprendeu aqui. Próxima aula eu volto corrigindo e finalizando, tá, esse assunto. Depois, no nosso próximo assunto, aí nós vamos falar de medidas. Ok, gente? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.